Olá galera, beleza? Estamos aqui para mais uma aula de educação física nesse período de quarentena. A aula de hoje, trabalho aeróbico, puxado, 5 exercícios, hit rapidinho, 40 segundos cada exercício e sem tempo de descanso, ok? Nós não vamos descansar, nós vamos ter 3 segundos só para fazer a transição de um exercício para o outro, beleza? Beleza? Preparados? Não esquece do temporizador, 40 segundos cada exercício e 3 segundos de transição para cada um deles, vamos lá? Primeiro, pulando corda, levando o ponto do pé, saltando, não puse o calcanhar na fase que você estiver caindo, Colocando o pé no chão, sempre a ponta do pé, beleza? Vamos lá? Sério, bem puxado. Cansou? Pode só subir e ver os pés saltando. 30, 40 segundos, vamos passar rapidinho. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Transição de 3 segundos, a movimentação é essa, o arrancamento lateral. Sem parar, movimentação direta. Corrida lateral, fazendo a movimentação. Contrair o abdômen, mantém ele bem, bem. Postura ereta, encaixe a coluna e sempre alimentando, não para. Beleza? Vamos lá? Vai, 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 não para. Continua. Vai fazer a transição agora. Vamos, vamos, vamos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Que beleza. Vamos para o terceiro exercício, que é na sequência. Vamos lá, poste dela. Se não sabe, pequeno, não pare. Só 20 segundos. Trabalho agora, bem puxado. Não para, não desisto. Continua o treinador. Inspira pelo marido, solta para a boca. Acabando, 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Beleza. Corrida parada, batendo a mão para o teu apanhar. Vamos lá, aqui, ó. 40 segundos. Quarto exercício. Rapidinho, passa. Quarto minutos de exercício. 40 segundos. Boa. Vamos lá? Não vai desistir. Não me deixe aqui sozinho. Vem, acompanha o treinamento. Faça igual, vamos lá. Trabalho agora. Cartinha de treinador. Vem puxar a bolha. Vamos lá. 40 segundos. Quero exercício. 7 descansos. 5 exercícios. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Transição. Os últimos 40 segundos. Puxado. Aquela corrida parada, ó. Só nos aumentando. Os últimos segundos nós vamos acelerar. Tá? 40 segundos passa bem rápido. Eleva um pouco o medo. Esse é o quinto. E o último exercício. 5 minutinhos rapidinho. Mas aqui nós temos mais duas séries. O exercício tem que ser feito três vezes. 10 segundos. Pauta do pé no chão. Vamos acelerar? Isso. 4, 3, 2, 1. Beleza, galera? É isso aí. Cinco exercícios. 40 segundos. Cada um deles. Sem descanso. Três segundos somente para a transição de um exercício para o outro. Essa é a nossa aula de hoje. Faça nessa série. Mais duas vezes. Dê o play. Faça novamente. Descansa três segundos. Dá o play. Faça mais um. Três dessa semana. Segunda, quarta e sexta. Pedindo a vocês. Providenciem uma corda para a nossa próxima aula. Só um pedaço de fio que dê para soltar com a corda. Vamos lá, tá? Nós vamos fazer um trabalho diferente na próxima aula. Abraço para vocês e até a próxima aula.